Em 1966 é editado o álbum Conjunto Académico João Paulo no Teatro Municipal. Um dos poucos lançamentos nacionais neste formato ainda a dar os primeiros passos, o que tornou o grupo pioneiro nesta área. Ninguém se cansava da musicalidade do conjunto e os inéditos eram sucessos cada vez mais rápidos, partindo os corações de muitas jovens na altura. Balada de uma rapariga triste é uma das suas imagens de marca, hoje cantado por Rubina Fernandes. Quando alguém sem pensar te abandona Quando a lua para ti não brilhar Se os teus lábios jamais voltarem a sorrir e se à noite esta música ouvires, É para ti, é para ti, é para ti, pensa em mim, pensa em mim, pensa em mim. Quando a chama da vida se apaga se apaga, escuta bem, é a minha alma quem diz, É para ti, é para ti, pensa em mim, pensa em mim, pensa em mim. Não está só chorar, não está só chorar, não está só chorar, Não está só chorar, teu olhar voltar a brilhar. Não vá chorar Não vá chorar